No momento do ataque, o tempo parece congelar. No Egito, foi onde eu vi a morte sussurrar no meu ouvido. O grito das pessoas ecoava nas paredes e rasgava meus ouvidos com minha alma. Ali, eu senti a presença mais forte da morte. O cheiro de sangue, o cheiro da morte entrava pelas minhas narinas. Era possível ouvir as balas cortando o ar sobre nossas cabeças. Eu ainda carrego o grito dos angustiados, de todos que passaram pela minha morte. Eu ainda carrego a vencer. Eu ainda carrego o esplaz. Obrigado.